Olá meus amados guerreiros da quinta dimensão, a mensagem de hoje veio de Arcanjo Gabriel. Explore os seus dons. A mensagem veio através da Shelly Young no dia 12 de agosto de 2024. Como muitos de vocês estão vivenciando mudanças, particularmente sentindo-se atraídos a entrar em um serviço ou mudar de serviço, vocês podem sentir a necessidade de encontrar a única coisa que deveriam estar fazendo. Vamos encorajá-los a olhar as coisas de forma um pouco diferente. A maioria de vocês foi criada para encontrar a única coisa que gostariam de fazer. Muitas vezes quando crianças perguntavam a vocês o que gostariam de ser quando crescessem, havia uma expectativa de que vocês teriam clareza sobre o que seria essa única coisa e trabalhariam para atingir esse objetivo, para que pudessem ser essa única coisa ao entrar no mundo como um jovem adulto. Ser muito variado em seus interesses era considerado frívolo ou inconstante. Agora vocês estão vivenciando a multidimensionalidade, tanto dentro de si, quanto com seus interesses. Vocês estão reconhecendo que não são apenas uma coisa, mas sim seres multifacetados com muitos interesses e talentos. Vocês também estão mais focados na expansão, no crescimento e no pioneirismo, o que envolve a exploração de muitos caminhos e atividades diferentes. Isso serve bem a você, pois ser atraído por muitos tipos diferentes de atividades ou oferecer diferentes tipos de serviços permite que o universo forneça um fluxo de abundância a você, independentemente das energias que possam estar apoiando. Então um dia a auto-expressão por meio da arte pode ser apoiada, permitindo que você crie belas obras que pode compartilhar ou vender. Outro dia, oferecer os seus dons de cura pode ser a forma como você oferece os seus serviços mais elevados. Outro dia, escrever pode ser para onde as energias o levam. Há um fluxo que permite que você se mova com facilidade e satisfação, seja qual for o tema energético do dia. Você vê? Se você se sente atraído a fazer apenas uma coisa que seja boa e perfeita para você, mas não sente que essa é a única maneira de fazer as coisas, A maioria de vocês está florescendo e se abrindo para se expressar de muitas maneiras diferentes e maravilhosas. Nós os encorajamos a honrar todas as coisas que os atraem, pois explorar os seus muitos dons e interesses é como você brilha gloriosamente em sua verdade e capacidade divina e permite que a sua alma se deleite na liberdade de auto-expressão e serviço variado e alegre. Arcanjo Gabriel Bom, eu espero que vocês tenham gostado e deixem nos comentários o que vocês acharam dessa mensagem, se com vocês também sempre foi assim. Deixem também nos comentários o que vocês desejariam, o que vocês imaginariam que vocês seriam quando fossem crianças e se vocês conseguiram se tornar isso que vocês queriam. Ou se o seu próprio caminho foi trilhado e hoje você é feliz. Eu já tive diversas e diversas ideias, já quis ser astronauta, já quis ser advogado, já quis ser juiz, já quis ser um monte de coisa. Mas hoje eu estou muito feliz com o que eu faço e principalmente muito mais feliz com o trabalho que eu tenho feito aqui no YouTube. Ficamos então por aqui, mas não se esqueça, não se esqueça do mais importante. Eu amo todos vocês e gratidão por vocês existirem.